Olá, tudo bem com você? Mais um podcast do Texto Brasileiro, nesta segunda-feira, começando a semana, com os meus amigos Fábio Marquezine, Reinaldo Maximiano e eu, José Vitor Haque, que já fico com você durante toda a semana no TB Drops. Fábio Marquezine, tudo bom por aí? Sobrevivendo, né? Mais uma semana, mas isso é, como eu sempre falo, é lucro, né? Mas sobrevivendo, o negócio está difícil, mas estamos indo. Está difícil, mas estamos indo. Muito boa a definição, exatamente isso. Reinaldo Maximiano, tudo bem com você? Tudo jóia, tudo bem. Depois de uma longa e cansada semana, tudo bem. Maravilha. Vamos aproveitar e já emendar direto no seu tema, Reinaldo. Qual o tema que você trouxe hoje para o podcast? Pois bem, o tema que eu trouxe hoje para o podcast parece que está na crista da onda da cultura pop, vamos dizer assim, né? Essas séries documentais, True Crime, tem que falar de crimes. É um caso Evandro, série que estreou... Oi? Caso Evandro. Caso Evandro, está realmente super em evidência. Super em evidência, já está aí já rolando desde 2018, por conta da série de podcast do Ivan Zansuk, né? E agora chega ao Globo Play com um formato de série documental. Nós já temos quatro episódios no ar, e eles vão semana a semana, o Globo Play é armazenado com mais dois episódios. Então nós tivemos o lançamento no dia 13, subiu o episódio 1 e 2, no dia 20, o 3 e o 4, e agora, dia 27, vai subir o episódio 5 e 6. São oito episódios em todo. O ouvinte que não sabe do que se trata, dá para nós um resumo do que é o caso Evandro. O caso Evandro... Em 1992, início do ano, nós tivemos o registro de crianças desaparecidas no estado do Paraná. Então, assim, teve muitos registros de desaparecimentos no estado do Paraná, e especificamente na cidade litorânea do Paraná, chamada Guaratuba, né? Duas crianças desapareceram. Uma delas, Leandro, né? E depois desapareceu em um intervalo curto, coisa de pouco menos de um mês, né? Desapareceu o Evandro. Crianças de que idade? Crianças de 6 a 7 anos, esse forte. Meu Deus. O Evandro era uma criança de 6 anos, né? E desapareceu em abril de 92, em Guaratuba. Já tinha uma criança desaparecida anteriormente, que era o Leandro, mas apenas o corpo do Evandro foi encontrado, né? E foi encontrado em circunstâncias muito, muito misteriosas, né? Escalpelado... Eu vejo o céu. Exato. Já vou colocar a sinalização aqui de gatilho. Então, pra quem tá nos ouvindo, foi um corpo que foi barbaramente mutilado. Sem os órgãos internos, enfim. E começou a circular que esse corpo teria sido, essa criança teria sido sacrificada em um ritual satanista. E o caso foi se enveredando por essa hipótese de sacrifício humano, que levou à prisão da esposa do prefeito de Guaratuba e da filha dela. Depois, uma série de coisas foram ocorrendo, esse crime chocou o Brasil, quando as pessoas, né? Quando a mulher do prefeito e a filha do prefeito, Aldo Abagia era o nome do prefeito, confessaram o crime junto com outras cinco pessoas, né? O caso ganha projeção nacional. E tem aí, nossa, uma comoção enorme a respeito da morte do menino Evandro. Imagina a festa que isso não foi pra imprensa, né? Nossa, foi um revolício. Eu lembro bem desse caso, porque em 92 foi um ano muito estranho. Porque começa com o caso das crianças desaparecidas no Paraná. Depois vem o casevando, dessa levada, né? Com essa hipótese de ritual satânico, né? Com o sacrifício do ritual satânico. Em Belo Horizonte, nós tivemos um caso também de repercussão nacional, que foi o sequestro da menina Miriam Brandão. Esse eu lembro, mas é curioso. Eu tenho bem menos presente na minha cabeça o caso Miriam Brandão do que o caso Evandro. Provavelmente, porque a família da Miriam Brandão, mais tarde, lá em 93, se une a Glória Pérez na assinatura daquele requerimento pra crimes hediondos, pra mudança da lei, né? Porque o ano de 92 vai terminar com o assassinato da atriz Daniela Pérez. Então, 92 foi um ano... E você esqueceu um grande evento nessa seara policial de 92, que foi o Massacre do Tarandiru. Massacre do Tarandiru, é, exato. Ainda teve o impeachment do Collor, uma série de coisas... Meu Deus, que ano, hein? 92 foi um ano esquisito pra caramba, né? E naquela época, eu lembro bem, né? Já se falava de algumas acusações de tortura, né? Que os acusados do crime confessaram sobre tortura, mas foram levados a julgamento, tal, enfim. O podcast do Ivan Zanzuk explica isso muito bem, com detalhes. E, de novo, aqui, pra quem tá nos ouvindo, é um excelente podcast, os episódios são grandes, tem de uma hora e meia a duas horas, né? Mas vai o alerta de gatilho. Porque o Ivan Zanzuk lê laudos médicos, lê laudo cadavérico, lê sentenças. Então, assim, reproduz áudios. Áudios, inclusive, que teriam sido gravados com as acusadas sob tortura, e com cinco acusados também sob tortura, né? Foi preso um pai de santo, dois ajudantes, duas pessoas que auxiliaram nesse processo. Mas a Beatriz Abage e a Selina Abage, respectivamente filha e esposa do Aldo Abage, prefeito de Guaratuba, naquela época. Então, assim, é forte. Agora, a série do Globoplay, tá aí, olha, eu vou dizer uma coisa. Vale o mesmo alerta de gatilho, tá? Então, vá com moderação, vá com cuidado. Eles têm uma estratégia de docudrama muito interessante, rápido, mas muito interessante mesmo. Muito diferente daquilo que a gente conheceu com o Lua Direta. Se os nossos ouvintes se lembrarem, né? O docudrama tem aquela coisa, assim, é uma mistura do documentário com o melodrama, né? Então, ele tem todo um levantamento documental sobre o caso e dramatizações. O melodrama entra exatamente nas dramatizações. Nós conhecemos isso com o Lua Direta, né? E nessa série do Caservano, as dramatizações, a gente vê, mas não há diálogos entre os personagens. É apenas a descrição dos eventos. É um narrador contando a história. Exatamente, você vem sendo semelhante ao que nós temos naqueles documentários do History Channel e National Geographic. Você vê as pessoas interpretando os personagens, mas não há diálogos entre os personagens ali. É diferente do Linha Direta. Mas igualmente fortíssimo. Então, nesta semana, sobre o episódio 3, que são os acusados e o episódio, aliás, a prisão dos acusados, e o episódio 4, que se chama A Tortura. Principalmente o episódio 4, vale o alerta para a moça. Cuidado, tem relatos de estupro, enfim. Inclusive, no podcast do Mizanzuki, tem isso também. Tem detalhes muito gráficos do crime, né? Então, assim, é forte, é pesado. Uma outra estratégia interessante da série, o Mizanzuki participa da série como consultor de roteiro. A série é da Michele Shefrant e Ali Muritiba. E ele atuou ali no Mizanzuki como consultor para a construção do roteiro e das pesquisas. Porque esse caso, quem acompanhou o podcast, esse caso, cara, ele se desdobra com tantas possibilidades. E ele foi completamente elucidado ou não? Pois é, não foi. Não foi. Porque, vamos combinar, confissão que é omitida sob tortura, tem valor? Nenhum, valor zero. Valor zero. Então, assim, o que que, de fato, aconteceu em Guarapupa, que ficou tamponado, que ficou sem compreensão, que ficou sem entendimento? Para a justiça, em termos de lei, esse caso foi resolvido, né? Os sete acusados foram levados ao julgamento, né? As duas principais acusadas, que era a Celina Abadge e a Beatriz Abadge, foram presas, cumpriram pena, né? O Oswaldo Marcenia, que seria o pai de santo que fez ali, que é o senhor ali, né? Um processo de sacrifício, né? Um suposto, um suposto de sacrifício também cumpriu pena. Outros dois acusados também, enfim, né? Dos sete acusados, só dois não confessaram de forma nenhuma, juraram inocência o tempo inteiro, né? Então, assim, para a justiça, é um caso que foi resolvido. Porque, né, chegou-se ali aos responsáveis, havia todo um clamor popular também. Mas aí, vem uma coisa que eu já tinha falado em um dos nossos primeiros episódios. Acaba que essas séries documentais, né? Elas se debruçam por problemas sérios no processo investigativo. Então, assim, não sei se você lembra quando eu falei do caso do Night Stalker, do Cecil Potter, né? Que tá na Netflix, né? Eu lembro. O problema na investigação, por exemplo, do Night Stalker, né? Que era o Richard Ramirez, era uma falta de integração das polícias. Dos diferentes estados dos Estados Unidos, né? E das cidades, né? Aqui no Brasil, é uma herança de um modelo escravagista. Então, assim, as confissões são mentiras sobre tortura. A polícia, ela não é uma polícia preventiva. Ela é uma polícia que atua contra a repressão, né? Em 92, né? Que o caso ocorre. A Constituição era muito nova, em 88. A nossa Constituição tinha acabado de sair da ditadura militar. Então, tinha esse ranço dos processos investigativos. A gente sabe que a depender da região geográfica, né? Mas algumas questões relacionadas a direitos civis se desenvolvem mais rápido e outras muito mais devagar, né? Então, assim, essa rixa que existe também entre a polícia militária, a polícia civil, esse sistema de ter uma polícia de repressão, uma polícia de investigação. Isso é uma coisa muito brasileira, né? Em outros países, é muito mais raro você ter duas polícias, cada uma para pegar uma parte do processo. E que atrapalhou o processo de investigação do caso. Porque o grupo da polícia civil que estava investigando acabou sendo atropelado por um grupo de polícia militar que investigou e chegou nos supostos criminosos por interferência de um parente da família que fez investigações próprias, né? E aí tem um processo também que se leva muito à dúvida, que é assim, a parte do familiar que investigou não é parte isenta no processo investigativo, né? É parte interessada. Então, esse dever de investigação é uma polícia civil, né? É ela que tem que levar a ter. E havia outras hipóteses para elucidar o caso. E acabou que esta ficou, né? Eu tenho uma esperança inocente, eu sei que é inocente, de que a Lava Jato tenha ensinado algo brasileiro. Que é uma coisa que você acabou de mencionar. O que eu acho que a Lava Jato deve ter ensinado o brasileiro? Quer dizer, o brasileiro deveria estar aprendendo com isso. Um processo viciado, mal feito, com coleta de provas mal feitas e tal, não adianta. Lá adiante, a coisa cai. E quando a coisa cai, o objetivo do processo, que é se fazer justiça, não é cumprido. Você tem um monte de gente sofrendo com injustiças, outros que deveriam estar pagando em liberdade, e tudo aquilo termina numa grande pizza de mussarela. Tudo. E duas pessoas, na verdade, cinco pessoas ali foram duramente penalizadas. Porque eu, por exemplo, não consigo admitir uma confissão que é extraída por meitor. Lógico. Então, assim, vamos supor, suposição, que tem ali alguma coisa a ver. Mesmo se fosse o albós, mesmo se fosse o assassino da criança, uma confissão obtida sob tortura não é confissão humana, não é uma coisa digna. Não é digno de se levar algo a sério. Até porque você não precisa da confissão para condenar ninguém. Não, você precisa de provas. Exatamente. Olha, não tem que ver a confissão, não temos. Então vamos batalhar. Não temos. Vamos batalhar. E uma coisa que é importante, o Ivan Zanzu que apresenta isso na série de podcast dele, mas todos nós que gostamos de narrativa inicial, eu, por exemplo, gosto de ler essas questões, investigação forense e tal, a gente acaba batendo em umas questões que a gente vê o quanto que a gente ainda precisa melhorar. Sim. Local de crime no Brasil raramente é preservado. Imagina, isso é uma utopia. Utopia. O caso Evandro me lembra muito o caso Araceli, que aconteceu em 73. Primeiro pelas condições do cadáver, de difícil reconhecimento. E todo um processo de investigação atropelado por interesses políticos e interesses de família, dentro de toda essa narrativa ainda entra em cena o Aníbal Cury, que era aliado político do Aldabage, e aí tem Requião, tem toda uma cena política de quem é que governa, quem é que manda no Paraná, enfim, quem é que manda nas polícias. E isso também, no caso Araceli, que era um dos assassinos, era uma pessoa da alta sociedade capixaba, né? Sim, que dá nome à principal revenda de Vitória. Então, assim, tem muita, muito, tem muito ponto de convergência com o desaparecimento da menina Araceli. Então, assim, o que a gente acaba contando? O Brasil não, a polícia brasileira, a cena do crime não é preservada. Nós temos duas polícias, uma de repressão e uma de investigação. Uma outra coisa, que aí é o que vamos ao Zanzuk que levanta, o processo investigativo brasileiro não considera, por exemplo, a existência e a ação de serial killers, que pode ser uma hipótese, né? Ou, até mesmo, que crimes contra crianças, não esses especificamente, possam ser cometidos por parentes próximos. Pois é. A família meio que recebe uma capa de... Como é que eu posso dizer? Ninguém enxerga, ninguém daquela família como sendo uma possível... Uma pessoa possivelmente suspeita, né? E a série tem um aspecto muito interessante, porque na reconstituição, por exemplo, do desaparecimento, quando a cidade... É uma cena linda, mas é uma cena devastadora. Que é o menino andando, quando estamos narrando o desaparecimento dele, era um dia de chuva, né? A câmera abre e mostra o reflexo do menino na água. Ele vai andando, vai andando, até que a poça acaba, né? E o reflexo dele sai da imagem na água, ou seja, desapareceu. Ou então, uma cena em que ele está na cozinha, lavando vasilhas, e a cortina vem, meio que cobrindo ele, assim. Então, assim, tem umas construções para o docudrama muito bem elaboradas, bonitas. Eu vou te falar. Coisa de... Sabe aquela coisa, tipo exportação? Eu não quero ficar lavando, rasgando muita seda, não. Mas é preciso reconhecer. A gente já teve aí, o pessoal da equipe de documentários do Dodo Play já nos mostrou que não está aí para brincar, né? Caso Aracé, Caso Marielle, o Castor de Andrade, João de Deus, e agora o Caso Evandro. Então, tudo... A cada produto, eles conseguem um grau de elaboração muito, muito. E a vantagem de trabalhar com a Globo é que você tem um vasto material de pesquisa. Sim. O acervo da TV Globo não tem paralelo. Realmente, em termos de audiovisual, o maior acervo do Brasil. Agora, fale sempre quem está nos ouvindo. Primeiro, é para estômagos fortes? Sim, é para estômagos fortes que tem uma outra coisa que tem uma outra coisa. criança, quando eu trabalhei com jornalismo policial, talvez a coisa mais dura era ver crianças e idosos. É difícil demais. Então, não é para assistir de uma maneira... Como é que eu vou dizer isso? Vá com cuidado. Vá com prudência. São elementos fortes. Tem confissões inéditas. Então, assim, tem revelações, fatos que estavam escondidos e eram atona. uma fita em que as pessoas confessam o crime e você escuta muito claramente que elas foram induzidas a contar aquela história. provavelmente sofreram. Porque tem momentos que as pessoas acreditam ai, enfim. Então, provavelmente. Então, não é fácil. Então, tem gatitos. É, nesse clima de altíssimo astral, vamos chamar Fábio Marquezine, que eu quero ouvir a opinião dele a respeito desse tipo de conteúdo. Você consome conteúdo policial, Fábio, o que você tem achado dessa produção que cada vez mais tem se destacado no nosso audiovisual, que é a de produtos da linha do True Crime, ou seja, crimes verdadeiros contados de uma forma ou dramatúrgica ou jornalística. produto policial eu consumia alborguete, né? É, ao mesmo tempo que dialoga com essa linguagem porque era um cara sentado contando as histórias, né? Pois é, e outra coisa, né? E aparece no caso, viu? Aparece no caso, em cenas do alborguete. Ele reportou, sabe? Ele reportou porque, né, foi no Paraná esse caso, então ele, né, é uma coisa escabrosa, tem uma cena do alborguete, não sei se aparece no documentário em que ele fica nervoso com a equipe porque ele quer pegar a foto da quadrilha e intercalar com a cara do capeta, enfim. Misericórdia. Então, é um negócio, o Reinaldo tava no alto nível e já fui pra baixo, né? Mas o, lá no alto nível eu já, pá, já despenco. Não, mas eu acho assim, demorou, né? Demorou muito. Pra gente produzir esses tipos de conteúdo que estão vindo agora, como o Reinaldo falou da Marielle, do Castor de Andrade, esse agora do caso Evandro, né? Eu cito o Castor de Andrade porque ele também, digamos, não é tanto assim dessa forma policial, mas envolve porque o cara era um bicheiro, né? Então, eu acho que é muito válido e muito bacana. Ainda não assisti, eu vou esperar um tempo porque realmente é um assunto que dá gatilho, então vou esperar um pouquinho pra poder assistir, mas assim, é o que eu falo e o que vocês falaram. Cara, a Globo tem o acervo jornalístico gigantesco, se eles quiserem pegar um caso dos anos 80, tem no acervo da Globo, o caso dos anos 90, tá tudo no acervo da Globo. E tem tantos crimes que ocorreram, né? E que agora de uma linguagem cinematográfica, vamos colocar assim, que até a linha direta fazia, né? Enfim, pode ser usado e fazer de uma forma incrível. E é o que dá audiência, né? Porque se você entrar no Netflix, os dez maiores crimes, os crimes que abalaram, sei lá o que, a mídia matou, sei lá o que, então, e no Brasil o que não falta é crime, né? Mas eu acho que a qualidade que eles estão colocando não fica pra trás do pessoal lá de fora, não. A gente tá fazendo um material muito bacana e eu acho que é muito legal que a Globo tá olhando pra um outro ponto, era um podcast que o cara fez, né? Então, eu acho que esse é o lado legal, assim, da Globo, tá olhando pra todos os pontos que ela tem, não só apenas focalizado ali no que ela já tem de televisão, mas ela olhar tudo que tá em volta e transformar aquilo numa série, numa minissérie, num documentário, enfim, então, eu acho bacana e a gente consegue produzir em alto nível. Mas é uma história terrível, né? É um negócio que se você parar pra pensar assim, dói o coração, né? Só de ouvir o Reinaldo contando algumas coisas, já dá um negócio, assim, de saber que uma criança sofreu desse jeito, né? Pois é. Eu divido essa questão em duas vertentes. Primeiro, a do José Vitor, espectador, a segunda, do José Vitor, homem de audiovisual. Como homem de audiovisual, concordo com o Reinaldo, a qualidade desse tipo de produto tem sido cada vez mais alta, porque, geralmente, são jornalistas ou pesquisadores que se dedicam à pesquisa, ou seja, um produto que tem uma pesquisa bem feita, invariavelmente é melhor, é mais interessante, é mais embasado, tem mais caminho pra trilhar. Então, tipo, eu dou maior apoio, eu acho que tem que produzir mesmo e, como o Fábio acabou de dizer, o que não falta é caso interessante pra ser investigado. Agora, se você perguntar pro José Vitor, espectador, eu tô querendo rir, eu tô querendo me divertir, eu tô querendo me... sair um pouco dessa realidade, eu não tô assistindo nada dessas coisas que têm aparecido, porque o meu psicológico não suportaria conviver um pouco mais com a maldade humana, com as perversões que nós temos visto nesse país, mais do que eu já convivo lendo jornal ou assistindo televisão. Ou acompanhando a própria CPI. não, é um show de perversões e de mentiras. Show de perversões. Pornografia de alto nível, digamos assim. Mas, essa ponderação que o Hark faz, que o Fábio também fez, não é o momento, eu acho que é isso, esse é o ponto. Saber a reprimência que não é o momento pra assistir. Tá dando frisson, tá repercutindo muito no que as pessoas estão comentando. eu mesmo assisto com pânico, venho assistindo com uma certa parcimônica. E todo mundo sabe, eu não escondo isso de ninguém, meu problema com o pânico. Então, assim, a gente vai... Você tem algum problema com o pânico? O que que aconteceu? Não, não é o pânico o pânico do problema. Ah, não é o programa pânico. Não, com o pânico também tem o problema. Você, ouvinte, tá vendo que intimidade é uma merda, né? A pessoa faz piada com o problema de saúde do amiguinho. É realmente lamentável. Mas, o Hark, mas, ó, é mais fácil lidar com o pânico e com a ansiedade do que com o programa pânico, sabe? Muito mais. Ó, e mais barato. Fábio Marquezine, pra você. Muito graças a Deus. É mais fácil e é mais barato lidar com o problema. Com certeza. Mas eu tinha que ver, Reinaldo, pode continuar. Não, mas é isso mesmo. Essa ponderação que você disse, ela é mais do que correta. Recomendo uma série de parcimônio. Eu sou contra assessor, contra qualquer tipo de restrição. Existe, tá aí, deve ser assistido. Eu recomendo assistir. Saiba que tem gatinhos. Por que eu recomendo assistir? Pelo alto nível da produção e é por isso aí que você falou mesmo, porque o que fica a discussão não é simplesmente uma narrativa de crime que dá detalhes para satisfazer, sei lá, um gozo do Estado masoquista. Não é isso. Não é escatologia. É uma pesquisa séria, embasada. Exato. É uma pesquisa séria, embasada e que acaba denunciando o problema estrutural das polícias, das polícias brasileiras. Que a agenda já deveria ser o processo de desmilitarização das polícias, o processo de polícia preventiva, uma série de outras coisas. processos mais arrojados de investigação. Porque a quem interessa em última instância que crimes não sejam resolutos. Com certeza. Com certeza. Fica um questionamento, como diz o meu bordão de Facebook. Fica um questionamento. Mas é, eu espero que o ouvinte entenda. Quando eu disse que eu não sou público, que eu não estou querendo ver, de maneira alguma eu estou me colocando contra a confecção desse tipo de material. muito pelo contrário. Como o Fábio falou, demorou. Nós temos um manancial de coisas para poder investigar. É porque nesse momento eu estou numa vibe meio quanto mais risada melhor, quanto mais desopilar melhor. Eu entendo que exista público para isso. Pode ser que até no futuro eu me junte a eles. Eu me lembro bem do programa Linha Direta. O Linha Direta do dia a dia, que era fulano, assaltou não sei quem, matou fulano e agora está desaparecido, ligue para cá. Eu tinha verdadeiro ojeriza para aquele programa. Ao mesmo tempo, quando eram os especiais, tipo Caso Joelma, o açougueiro do não sei o que, que decapitava as pessoas e tal, aqueles eu me interessava. Justamente por quê? Porque eram feitos com mais apuro, mais cuidado. A dramaturgia era melhor, atores melhores. Então a qualidade em qualquer gênero sempre conquista. Eu é que estou num momento meio quero me alienar. Não, mas isso é certíssimo. Eu quero os drops de tutti-frutti. Deixa o de anis para outra hora, entendeu? Não, isso é certíssimo. Eu acho que nós devemos reconhecer os momentos para assistir esses produtos. Mas como nós somos pessoas de audiovisual, a gente precisa estar atento a esses movimentos. que chegou ao Brasil e pelo visto chegou para ficar. Chegou para ficar. E eu espero que produza cada vez mais e como o Fábio citou, eu espero que cada vez mais o audiovisual, não só a TV Globo, todas as produtoras grandes, tipo A2, Conspiração, etc., comecem a olhar mais para podcast, para canal de YouTube, para rádio. Tem muita gente fazendo coisa legal no rádio ainda, porque isso só tem a agregar, tem muita gente bacana que está fora do eixo, digamos assim, para usar um termo do pessoal da Mídia Ninja. Fábio Marquezine, eu quero que você, antes da gente ir para o intervalo, introduza, olha que gostoso, introduza o seu tema, o tema que você trouxe para o podcast de hoje. introduza, hum, que isso, como diria Augusto Liberato, que isso, era muito bom. Mas, olha, antes de eu falar do meu tema, só uma coisa, isso que a gente está falando dessa questão dos crimes, etc., uma coisa que eu sempre senti muita falta de uns anos para cá, seja na televisão, cinema, enfim, quando a gente, por exemplo, não relembra tanto a ditadura como ela deveria ser relembrada, os fatos que ocorreram no governo militar, então, eu acho que, às vezes, essa falta que a gente tem de recorrer e recontar a história da forma correta, muitas pessoas acabam recontando da forma errada, né? Então, isso, eu acho que é muito importante ter documentário, ter, seja, minisséries, não importa, tem que relembrar, são fatos pesados, são, são fatos tristes, são, mas é necessário relembrar para que se conte a história verdadeira. Recordar para não repetir, né, Fábio? Isso, então, eu acho que é importante, mas, ao mesmo tempo, tem que contar da forma certa, né? Então, pelo que o Reinaldo contou do caso do Evandro, seguiram fielmente, assim, então, isso tem que ser mostrado, a história é real. e o meu tema de hoje, na verdade, é um tema que eu quero a opinião dos meus colegas, eu vou dar a minha opinião e quero também a ela, porque é o seguinte, a gente sempre lembra das pessoas que poderiam estar na televisão hoje e não estão e a gente lamenta. Agora, eu queria saber, né, o que a gente vai debater aqui, quais pessoas estão na televisão hoje e que são mal aproveitadas? Ah, meu amigo, eu tenho uma lista aqui. O Reinaldo deve ter também, hein, Reinaldo? Você tem certeza que a gente vai debater isso logo? A gente vai precisar de três, quatro, cinco programas. O ouvinte vai descobrir o mistério se não sair daí e esperar a gente logo depois dos comerciais. O que eu posso garantir é o seguinte, Fábio, tem muita gente, muito mal aproveitada e algumas pessoas nós vamos dar um pitaco por aqui. Não saia daí, em nome de Jesus, a gente já volta. depois de um sono bom, a gente levanta, toma aquele banho e cova o dentinho. na hora de tomar café é o café seleto que a mamãe prepara com todo carinho. Café seleto tem sabor delicioso, cafezinho gostoso é o café seleto é o café seleto café seleto café seleto café seleto é torrado eletrônicamente. A senhora tá comprando o Pepsi 2 litros retornável? Tô, tô sim. Por quê? Ai, faz férias que eu tenho. Se não for 2 litros, dá briga, né? Mais uma pessoa comprando o Pepsi 2 litros. Vem cá, você tá comprando porque é retornável ou porque é inquebrável? É, não, é que na hora de trocar pela cheia é muito mais barato. Pensando em grana, né? Lógico. Diz aí, quantas vezes essa garrafa já foi e voltou, hein? É, essa aqui tem chão. Ela vem cheia, eu bebo e troco. Pepsi 2 litros retornável. Fica sabor, não é pra jogar fora, né? Pepsi 2 litros retornável. A escolha econômica. Paulinha, mostra pra gente como você vai fazer a sua mãe feliz no dia 12 de maio. Agora, se vocês já estão muito crescidinhos pra dar esse tipo de alegria pra mamãe, aceita esta sugestão da Paulinha. Um presente da Rola. Rola, tudo pra mamãe em três pagamentos sem aumento. Certo, Paulinha? Tá todo mundo atrás do trio do trio elétrico que o Bob's inventou. Cachorro, quente, samba e Coca-Cola. Pulo preto que é um show. Tem trio elétrico no Bob's por 45 mil. Mas tudo é no Bob's Rock. Estamos de volta. Segundo bloco do podcast Texto Brasileiro de hoje. E no primeiro bloco o Fábio Marquezine deixou uma pergunta no ar. Ele quer saber de mim e do Reinaldo quais são os profissionais da televisão que estão mais... Aliás, a construção dessa frase está horrível, né? Quais são os profissionais de televisão mais mal aproveitados? Não existe isso, mais mal. pior aproveitados. Fala aí, Fábio Marquezine, que o português agora deu um nó na minha garganta. Como é que se diz isso? O bicho do César perguntou para a pessoa errada. Mais mal eu tenho certeza que não existe. Os apresentadores que não são bem aproveitados na televisão. Olha, uma coisa é falar com um amador, outra coisa é com um jornalista profissional. Porra, Bina. Porra, bicho. E você jogou a provocação e não falou. Comece você. Quais são os seus indicados para a lista? eu tenho alguns aqui que chega a me roer o estômago de raiva quando eu vejo. Não, tem um, tem uma que eu acho até a concur, né, ela não deveria nem ser aproveitada, nem desaproveitada, não deveria estar lá, né. eu não conhecia a pessoa, eu vi um negócio assim, eu falei, eles, é inacreditável como conseguem gastar, jogar dinheiro fora. A gente fala da Globo num ponto legal, né, mas também eles rasgam o dinheiro, eles botaram uma mulher chamada Rafa Kalimann, eu nem sabia quem que era essa coisa, eu nem sabia o que que era, da onde veio, depois eu descobri que foi do Big Brother, né, e eles tiveram um programa chamado A Casa Kalimann, né, meu Deus do céu, sabe, isso daí acho que deveria ser eliminado, sabe, tipo, igual quando a Globo queimou aquelas fitas do Fábio Júnior, né, deveria ser eliminado o HD isso aí e fingir que nunca existiu, né, mas, isso aí, sabe, só pra realmente citar aqui uma depressão que eu tenho, eu vi um trecho no Twitter e fiquei muito mal. Esse programa, inclusive, não tá na Globo aberta, ele tá na Globo Play, ele é uma chuva de memes, Fábio, que você olha o convidado, o convidado efetivamente constrangido de estar ali, né. Não, tô com certeza, né, mas se os fôssemos na TV aberta, eu ia ligar pro Dentel pra lacrar, eu não, eu não, igual o Tupi mesmo, podia fazer, é lá, vigília pra lacrar, que isso aí no ar não dá, né, mas como é Globo Play, assina quem quer, né, vê quem quer, então tá bom. Eu acho, eu acho, desculpa aí moça, você tá ouvindo aí, nada contra a sua pessoa, nem sei direito quem é você, é realmente o seu profissional, mas o, acho que uma das apresentadoras mais mal aproveitadas é porque ela tá numa emissora que maltrata um pouco, né, eu acho que um grande nome é a Cris Flores, que ela é uma ótima apresentadora, ela fala muito bem, eu acho que ela poderia estar no programa melhor, mas ela está no, é, triturando, fofocalizando, alguma coisa assim, o Silvio muda, né, talvez você tá ouvindo, fofocalizando, ele mudou pra triturando, né, então peço desculpa, fica entre os dois aí, né, e eu acho que um desperdício de talento, é, dela estar num programa daquele, ela poderia estar fazendo daquele matinal, que também às vezes é vespertino, né, que é o Vem Pra Cá, né, que é com a Patrícia Bravanel, ela levaria muito bem uma revista eletrônica, eu acho que é um desperdício de talento que estão fazendo com a Cris Flores. Concordo plenamente, ela era a número dois da minha lista, eu acho a Cris super simpática, super inteligente, arguta, é, eu lembro dela, sabe onde? quando ela era comentarista de fofoca no jornal do Paulo Henrique Amorim. Eu adorava aquele jornal, que eu não lembro o nome, infelizmente, como eu sempre costumo dizer, o Alzheimer é uma realidade, mas foi o primeiro jornal. Tudo a ver, acho que era tudo a ver. Tudo a ver, isso mesmo. Era um jornal de fim de tarde, onde o Paulo Henrique Amorim contrassenava com vários colunistas. Tinha a Ana Rickman falando de moda, tinha o Olivier Anquier falando de culinária, tinha alguém falando de cultura, que eu não lembro o nome, e a Cris Flores era a comentarista dos famosos, e sempre transpirando competência, tanto é que a Record contratou, né? Infelizmente, ela está numa situação ali de total desperdício. Mais alguém da sua lista, Fábio? Eu posso passar a palavra para o Rei? Pode passar para o Rei, pode passar para o Rei. Então, vamos embora, Rei, sem deixar cair, quem são os maiores desperdícios da televisão brasileira? Encontrei agora uma construção legal. Ah, essa construção foi boa, essa aí agora foi legal. Uai, eu vou trazer um nome aqui da Extinta MTV. Acho que a MTV trouxe aí uma leva de gente muito interessante e hoje está assim, que poderia render ainda muita coisa. Vai roubar mais alguém da minha lista? É o caso da Penelope, Penelope Nova, mas que ainda está aí, nas mídias e tal. Mas a Penelope Nova acho que é um nome interessante. Eu gostava muito do Casé, é uma coisa engraçada, né? Casé na TV aberta não pegou, né? Não. Então, assim, inclusive a Globo super mal aproveitou um projeto equivocado, uma série de coisas, mas ao mesmo tempo é uma coisa curiosa. Tem alguns nomes que mesmo projetos equivocados, a Globo investe, insiste, 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 até a exaustão, né? Até no limite, se é que vocês entendem. E tem uns nomes que ficam, assim, completamente aderíveis. Sabrina Palató, eu gostava do Didi, né? Eu era apaixonado pela Didi. Didi, eu tinha um crush danado. Linda, competente, inteligente, uma das vozes mais lindas da televisão. Eu era apaixonado pelo Didi. apaixonado até hoje pela Didi. E tem uma apresentada, a Marina Persson. Outra, meu Deus, você está falando só das minhas deusas. E hoje eu tenho gostado muito, acompanhando a Globo News, da Aline Midway. Mas essa subiu agora, você está sabendo. Subiu, subiu agora. Subiu agora, talento negro. Realmente competente. Talento negro subindo nessas hierarquias da televisão. É uma profissional que segura um programa de entrevistas, como a Beltrão, no estúdio I, pode ter um programa próprio, segura o Rojão, preparado, qualificado a Platão. Mesmo caso a Maju. A Globo Aberta, sim. Até porque eu acho que a TV Aberta precisa agora investir, entrar com segmentação. Entrar com questões mesmo da mulher, do negro, LGBTs, enfim. Está faltando. Falta um espaço desse. Você vê, como faz falta que as emissoras menores investam em programação. Eu vou te dar um exemplo de um jornal que passava na hora do almoço na Cultura, mais uma vez eu não vou saber dizer o nome, mas eu assisti esse jornal de vez em quando e sempre me chamava atenção pela qualidade. Era um jornal onde as pessoas não apresentavam de terno, ou esse monte de tendências no jornalismo que a gente está vendo agora, esse jornal já tinha. E esse jornal era apresentado por três pessoas. Rodrigo Rodrigues, que infelizmente o Covid nos levou, Felipe Andreoli, que foi para o CQC e hoje é o apresentador do Globo Esportes de São Paulo, e Maju Coutinho. Simplesmente isso, você imagina a qualidade desse telejornal. Como faz falta as emissoras menores investirem em programação para dar cancha, para dar experiência para quem está começando de chegar nas grandes emissoras já com um know-how grande, né? Sim, com repertório construído, com experiência consolidada. A Rede Minas, a TV Brasil, a TV Cultura, a CNT, essa galera tinha que estar produzindo muito para abastecer o mercado de novos nomes, né? Sim, sim. É nesse ponto que eu sinto, é claro que a gente acaba encontrando esses pontos de respiro em algumas iniciativas, como você falou, com a TV Cultura, que me parece que é o grande seleno de grandes iniciativas, a TV Cultura. Aliás, a TV Cultura renderia um programa para nós. Renderia. Mas sinto muita falta da MTV, falta da manchete, falta de lugares que abrem espaço para talentos e para experimentações, né? Esse jornalismo que a gente está vendo aí é um jornalismo para a careta, quadrado, ultrapassado, jornalismo terninho, gravata, não? Estou farto, como diria o Manuel Bandeiro, estou farto. Você ia falar alguma coisa, Fábio? Vocês falaram dessa questão de abrir portas e tudo mais. Se teve uma emissora que testou e abriu porta para muita gente, foi a TV Gazeta, e a TV Gazeta tinha um programa que, se não me engano, era segunda a sexta que era o TV Mix, aí de lá saiu Serginho Groisman, saiu Astrid, saiu tantas outras, o próprio Fernando Meirelles, que trabalhava ali na direção do programa, enfim, saiu muita gente boa e era um programa totalmente experimental, como a própria TV Gazeta falava, era uma TV desindexada, então era uma programação experimental onde muita gente conseguia ter a chance de aparecer e estão aí até hoje muitos, e eu não sei, eu acho que a questão das coisas mudaram muito, qualquer um pode aparecer, qualquer um tem lá no YouTube e pode fazer acontecer num canal, eu acredito que às vezes as pessoas às vezes contratam um YouTuber, por exemplo, apenas por uma forma superficial, não porque o cara tenha talento, talvez porque o cara tenha 5 milhões de inscritos, vamos dizer assim, mas não porque o conteúdo é muito bom, só porque o cara, sei lá, enfim, tem um cara aí que fala um montão de besteira de questão de história, esqueci o nome do cara aí, que conta a história tudo errado e o cara tá no Netflix, entendeu? Se o cara consegue atingir um nível de público, mesmo que não seja um conteúdo bom, ele tá na televisão, porque a televisão quer audiência, quer visualização, então eu vejo muito isso, eu vejo que às vezes muitos canais ou streaming contratam pessoas não porque são talentosas ou porque isso, aquilo, é porque eles têm visualização e vai trazer pro canal, pro streaming, enfim, entendeu? Eu vejo muito isso hoje em dia, diferentemente, antigamente, claro, sempre teve pessoas que estavam lá por QI, pessoas que não têm talento na televisão e estão lá por algum motivo, patrocinador, sempre teve, sempre existiu, só que eu acho que hoje é cada vez mais, entende? Então eu vejo muito isso e isso me entristece, tem muito talento aí que não tem espaço. Eu vou agora dar a minha listinha e vocês estejam livres para comentar, interromper, fiquem à vontade. A única pessoa citada que eu tive que tirar porque não tenho o que acrescentar é a Cris Flores. Eu acho a Cris maravilhosa e está no pior buraco da televisão, infelizmente, que é a tarde do SBT. Eu lamento muito, ela merecia muito mais. ou voltando às origens como jornalista ou sendo apresentadora de um produto melhor, um produto feito para ela. Eu gosto muito de um cara que saiu da MTV e que encarou a indigesta missão de ser comandante das manhãs da Jovem Pan e que não aguentou o reacionarismo daquela rádio, saiu e é um cara que tem potencial para diversos produtos da TV aberta, que é o Edgar Piccoli. Eu gosto muito dele, é um cara que tem voz, tem experiência, segura o ao vivo. Eu não entendo como é que esse cara está desempregado em termos... Não consigo entender. Não consigo entender como é que ele não está com um programa numa TV aberta. Não é verdade? Você falou do Cazé, o Cazé, ele segura bem o ao vivo, ele fez o teleguiado há muitos anos. É um excelente ator. Quem assistiu o filme como nossos pais, da Laís Bodanz, que pôde conferir isso, também não entendo. Mas o Edgar é um caso ainda mais inexplicável, que é ainda mais experiente. Ele era do jornalismo da MTV, ou seja, fez muitas entrevistas internacionais. Um cara desse tinha que estar no Fantástico. Eu não entendo por que não está. Outra figura da TV Globo, Sandra Neyberg. Sandra Neyberg, fazendo cabeça de reportagem para o Globo Repórter, eu não consigo entender. Você pegar uma profissional experimentada que passou por dramaturgia, por jornalismo, fez bancada, fez reportagem, agora a mulher está lá dizendo que o leão vai comer o veado. Olha, sinceramente, eu não sei o que... A não ser que ela tenha pedido isso. Olha, eu quero trabalhar menos e tal. Aí é uma coisa que eu respeito, mas Sandra Neyberg, fazendo cabeça de reportagem comprada da BBC, sinceramente. Na dramaturgia, tenho duas pessoas que eu não entendo o desperdício. Primeiro, a Zezé Mota. Zezé Mota é uma glória da raça negra, é uma glória da arte cênica brasileira, é uma glória da música brasileira, e essa mulher faz uma novela a cada cinco anos. A última que ela fez na Globo, nem nome tinha personagem. Se alguém conseguir me explicar o que acontece, porque eu não entendo. Vai acontecer com o Zezé Mota a mesma coisa que está acontecendo com o Ruth de Souza, que virou doodle do Google, que foi super homenageada quando já não estava mais aqui para ver. Outro nome, Lauro César Muniz. Como é que esse homem pode estar dez anos fora da televisão? Não faz o menor sentido. Incompreensível e desrespeitoso. Incompreensível e desrespeitoso, todo aquele processo na Globo. Exatamente. Não querem que ele escreva, poxa, está idoso, não vai dar capítulo. Eu sou capaz de compreender isso. Coloquem esse homem para ler sinopse, para treinar a nova geração que está chegando, para assistir. Olha, o senhor vai assistir, vai dar parecer. Não, esse homem não tem um contrato. É um desperdício e uma coisa da qual a gente vai se arrepender daqui a pouco. Porque se ele tem mais de 80 anos, quantos anos mais de vida ele tem pela frente para esperar a televisão acordar? Um nome que eu vou falar que pode ser polêmico, que eu vou dizer, porque todo mundo diz que depois que ele começou a fazer determinado programa, ele arrumou o programa, mas eu acho que ele está no produto errado. eu estou falando de Tiago Leifert. Eu acompanhei a revolução que ele fez no Globo Esporte e não me conformo que esse homem esteja preso dentro de um formato ou de outro, porque ele também faz o The Voice, amarrado por situações que não têm nada a ver com ele. Ele justamente se destacou no Globo Esporte por trabalhar sem amarras, por fazer um Globo Esporte no dia 1º de abril só com notícias falsas. Isso foi uma coisa na TV Globo que nunca se viu. E o cara hoje está no Big Brother dizendo olha, você tem que se vestir agora de margarida e dançar no... pelo amor de Deus. Nada contra o Big Brother. Depois de muitos anos essa edição eu vi. Eu só acho que ele por ser um formato mais engessado, que tem regras rígidas e tem coisas que a pessoa não pode falar, não combina com o Tiago. O Tiago deveria estar fazendo jornalismo light, que é o que ele sabe fazer bem. Posso dar a minha opinião sobre o Tiago Leifert? Lógico. Eu acho que ele é um grande talento, ele é um ótimo comunicador, mas, como todo mundo fala, ele virou um grande sapatênis, né? Há uns tempos para cá com algumas opiniões muito babacas, né? Concordo com você em gênero número grau, cara, ele é muito bom. Eu acho que ele é um grande comunicador. Mas eu acredito que ele mostrando a postura, os pensamentos dele, o Big Brother se encaixa no perfil dele. Não estou falando no ponto do programa Big Brother, não. É como você falou, é um programa, é um formato. Então, talvez, para a Globo colocar ele num programa desse, porque futuramente ele vai se tornar um comunicador, o Faustão já está indo embora, Luciano Huck provavelmente vai para o domingo, vai se abrindo novos horizontes dentro da Globo, ele não vai ficar para sempre no Big Brother, então eu acho que a Globo já está formatando o Tiago Leifert de uma maneira para que o público da Globo goste dele, porque no início quando ele foi, todo mundo estava acostumado com Pedro Bial, todo mundo sentiu, houve críticas, hoje em dia todo mundo elogia bastante ele na condição do programa e tudo mais. então eu acredito nisso, como a Globo moldou o Luciano Huck, o Luciano Huck não era um playboy, o Luciano Huck não era um playboy inconsequente na Band, que era um playboy que ficava lá, com tiazinha, então agora ele é o pai de família, que fica dando dinheiro para a Pob, então eu acho que é isso, ele está nesses formatos porque a Globo quer moldar uma figura do Tiago Leifert, e eu acho que ele poderia estar melhor no esporte, como ele mudou a cara do Globo Esporte, que era apenas um chroma, aqui você via a pessoa num plano fechado, com o loginho ali e acabou, ele mudou isso, então ele mudou, diga-se de passagem, ele mudou dentro da Globo, Silvio Luiz já fazia isso há muito tempo, mas dentro da Globo que era uma coisa cisuda, ele mudou, mas eu acredito que é isso, eles estão formatando o cara para ser aquilo para a TV Globo. Não, mas eu não estou negando este fenômeno, o que eu estou dizendo é que vai acontecer com ele, o que está acontecendo agora com o Faustão, o Faustão, o que está acontecendo com ele, basicamente é, cansei de gabaritos, cansei de dizer amém, eu vou para a Band fazer um programa mais com a minha cara e vou ser feliz porque dinheiro eu já tenho. E essa aí, um grande exemplo de cara que estava super mal aproveitado o tempo da Globo. Com certeza, falou tudo. E aí, as besteiras que o Tiago vem falando na internet, uma maior que a outra, perceba que quando ele estava trabalhando com liberdade, ele não fazia isso. Eu acho que isso justamente é reflexo de uma pessoa que não está tão feliz fazendo o que faz. E a última pessoa da minha lista não é uma pessoa, é toda uma cena. Eu acho que a televisão brasileira não sabe aproveitar os talentos que vêm da internet. vou dar um exemplo. Recentemente, na novela Espelho da Vida, a Globo escalou uma atriz chamada Kéfera Buchmann, que nada mais é do que a Kéfera da internet, que tinha milhões de seguidores e tal. E sempre foi atriz, sempre quis fazer novela, demorou muito tempo para acontecer. Quando ela foi fazer novela, ela não agregou nada à novela, porque era uma atriz, ok, de talento, mas como qualquer outro, e já não trazia todo o público que ela poderia trazer. Pela lentidão da dramaturgia da Globo de olhar para a internet e pescar quem poderia fazer. Vocês imaginam, é uma pergunta que eu faço a vocês, vocês imaginam hoje o Felipe Neto fazendo uma novela? Eu não, mas... Por quê? Não enxergo na dramaturgia, eu não enxergo como artista, não. Mas, enxergo ele com algum tipo de programa, com abordagem jovem na televisão. Pois é, mas ele é ator. Um programa livre. Ele é ator. Ele é ator. Ele é ator. Onde eu quero chegar? Hoje, quanto a TV Globo pagaria para o Felipe Neto fazer uma novela? Eu acho que se ela der metade da verba da novela para o Felipe Neto, ele vai dizer não. Porque ele ganha mais na internet. Porque ele ganha mais na internet. Acontece que, se essa proposta fosse feita cinco anos atrás... Sim, ou no tempo que ele começou como youtuber, né? Entendem onde eu quero chegar? A TV Globo, o SBT, a Record, não estão olhando para a internet com o olhar que deveria haver. eu vou pegar um talento que não cresceu ainda. Eu estou falando de todas as áreas. Eu peguei a dramaturgia como exemplo. Um cara que está fazendo um podcast jornalístico da hora, pega esse cara. Ele vai trazer o público dele. Ele ainda não bombou. Ou seja, vai trazer vigor. Vai trazer sangue novo para a televisão. O que a gente está vendo é que eles estão pegando quem já não está mais hypando nas redes e não está sabendo fazer a transição de público. É essa a minha lista. Eu espero que eu não tenha aborrecido vocês com a minha indignação. Satisfiza o seu intento, o Fábio Marquezine? Não, foi bacana. Foi legal trazer isso, né? Pelo fato da gente colocar o quanto às vezes a televisão é um pouco injusta e bastante injusta com muitos nomes que poderiam estar num topo maior de qualquer emissora, de qualquer formato, fazendo um programa bacana. Eu acho que falta muita boa vontade e tem muita preguiça também de querer apostar, de ter coragem para isso, né? Então, isso que você falou é uma verdade. Demora muito para essas pessoas olharem para esses, para essas pessoas que estão, né, surfando na crista da onda no YouTube ou no podcast trazer para a TV, não. Quando o cara já está na queda eles trazem e não tem efeito nenhum, né? Mesmo o cara sendo bastante talentoso, a pessoa, enfim, a mulher, o cara, tanto faz. Mas é isso e eu espero que acabem logo com esse programa daquela moça que eu falei que esqueci o nome agora, a casa, é isso, a Rafa Carmo. Espero que acabem logo porque isso é terrível, é um desserviço à população brasileira e é terrível, muito triste. O Alborguete está encostado no Fábio Marquezinho. Ó, ele está com dois encostos, um encosto morto e um vivo. De um lado está o Alborguete e do outro o Chico Barney. Não, o Chico Barney elogiou, é que o Chico Barney, eu... O Chico Barney é irônico, eu elogio dele é irônico. Ele falou que é um dos maiores fatos históricos da televisão nesse programa. É, é muito bom, cara. É muito bom, cara. Mas eu gostei da lista do Hack, ele foi para todos os segmentos, eu falei só de apresentadores, eu tinha que entender que eram apresentadores, mas as missões todas são muito justas. Eu lembraria também do Carlos Lombardi, que está aí também sem... É verdade. O Carlos Lombardi é mais jovem, né? É mais jovem. A Zezé e o Lauro, que são as pessoas da dramaturgia que eu trouxe, elas já estão virando a curva. A gente vai esperar o que acontecer. Um deles está de cama... Pois é. Então, assim, basta que a gente já acompanhou sobre a Bárbara do Bruno, um aperto que a gente passou, um aperto que ele deve ter passado, né? o Lauro Sérgio. Justamente. E Zezé Mota teve uma repercussão interessante em Portugal nos anos atrás com a novela Ouro Verde. Sim, sim. Não só ela, Silvia Fiefer, uma série de... Gracindo Júnior, uma série de atores bons brasileiros, carentes de papéis bons no Brasil. Foi quando ela fez sucesso em Portugal que ela voltou ao Brasil para fazer um personagem que nem nome tinha. Não estou lembrando, foi em Boviúque? Não, foi em O Outro Lado do Paraíso. Ah, O Outro Lado do Paraíso. Sim, que era a mãe, né? A mãe. Mãe. Lá do quilombo. A mãe. Mãe. E que era uma personagem que não tinha muita... Enfim, a gente teria que falar da novela, da estrutura dessas personagens. Já tinha personagem demais que concorresse nesse prisma dessa mulher ter contatos sobrenaturais, né? só tinha muita gente que estava voada demais. Mas realmente, não é um problema. Uma coisa seja dita. A gente está falando de muita gente que também está desempregada, né? Mas se tem uma pessoa que nunca perdeu emprego na televisão, eu não sei porquê, é a Ana Furtado. Fábio Marquezine hoje está maquiavel. Não, mas olha, gente, eu estou brincando. Ela fala bem e tudo mais, mas é incrível. Você já viu ela desempregada? Até o Daniel Bork, que era genro do Saad lá, ele foi demitido, cara. O Fábio está virado no diário. Demitido o Daniel Bork, eu falei, o que está acontecendo na Bandeirantes? Será que já venderam? Eu não estou sabendo, né? Pois é, o cara foi demitido. Mas diga-se de passagem, eu gosto muito da Ana, é uma pessoa muito simpática no vídeo, mas eu gosto. Não fica desempregada, isso é real. Eu gosto. Agora tem isso, né? Tem um monte de profissional desempregado. Tem Fábio Marquezine, tem Zé Pitorrato, tem eu. Então, assim, vamos lá, gente, cara. Precisamos armar uma manifestação na Paulista. Vamos lá, manda a Jovem para a gente, gente. a gente mata no peito. Os três aqui, nós somos babados. Meus queridos, o meu tema, eu vou reduzir a uma enquete, porque ele é um tema mais pesado e eu acho que não combina com o momento. Mas eu vou falar sobre ele, porque eu acho que é uma discussão interessante. Se vocês puderem ser sucintos no comentário, eu agradeço. O Kevin Spacey conseguiu o primeiro papel dele no cinema depois daquele monte de acusações de crimes sexuais contra ele. atores disseram que ele se aproveitava de situações para conseguir sexo com alguns rapazes e isso jogou ele meio que num limbo em Hollywood. E agora ele conseguiu um papel na Itália, vai fazer um filme onde ele vai ser um investigador, se não me engano. e eu queria saber de vocês o seguinte, em curtas palavras, dá para separar completamente a pessoa da obra? Ou seja, o pedófilo, o abusador, o assediador moral, o cara que tem opinião política que eu tenho nojo, a pessoa que... é que eu não quero usar a expressão que está na minha cabeça. A pessoa que pisou na bola, digamos assim, ela está condenada, ela tem que trabalhar, vocês são público dessa pessoa, como é que é isso na cabeça de vocês em três minutos? Reinaldo Maximiano. É difícil, eu vou te falar, eu gostava muito, gosto assim, dos filmes do Roman Polas, mas eu tenho muita reserva, já não tenho aquela empolgação toda. Mesmo com o Marlon Brando, um ator que eu adorava, vibrava com as interpretações do Marlon Brando e não consigo contar aquela história com a Maria Schneider, esse estudo. Eu acho que é o mesmo caso do Kevin Stakes. Não pode passar em tudo. Então, assim, denunciado, investigado, tem materialidade, responda, como for, nos termos legais, enfim, cumpra a sua pena para não ficar sempre aquela coisa de uma aura de impunidade e se reconstruindo. Se o cara é bom, ele se reconstrói, não sei, é difícil, mas não dá para também ficar atrelando esses nomes a essa antiga aura da impunidade. Então, assim, tem que pagar. É uma situação muito complexa, né, Reinaldo? Muito, muito. ao mesmo tempo que, por exemplo, tem gente que não ouve mais Michael Jackson, mesmo sendo fã, a pessoa fala, não, ele tem esse envolvimento, aí alguém pode dizer, não, mas não foi comprovado. Sim, mas ele representa uma coisa que eu não quero carregar. Ao mesmo tempo, uma obra genial. O que você faz? É muito complexo. O procedimento que eu adoro é um que a minha orientadora de mestrado me apresentou quando eu estava escrevendo em 100 passos. Lá em 2007. Em 2005, 2007. Eu gosto da obra, porque ela é radical. Agora, o autor empírico da obra, eu não dispenso. A vida do cara que tem CPF, eu dispenso. Mas tem os momentos que não dá, porque contamina demais. Eu gosto muito do Michael Jackson, mas é difícil não lembrar dessas questões. É o que eu falei. Eu gosto muito do Romo Polanski, mas eu tenho resistência. Aliás, vocês vejam como chegou a coisa do Michael Jackson. Tinha uma piada no Caceta e Planeta, se não me engano, em que alguém perguntava por que o Michael Jackson usa máscara. Eu falei, por quê? é para evitar dele colocar mais criança na boca. Mas é isso. É difícil. Até, vamos lá, quando eu estava escrevendo a tese. A tese foi sobre o Benedito de Barbosa. E ele solta uma declaração, um lançamento do Velho Chico, de que não gosta de história de viado. Na verdade, ele não tem história que não tem história de viado. Repercutindo muito, muito mal. Eu também critiquei muito. Enfim, é aquela dúvida que o Luiz Ferranca vai dar a coisa com a época. Pouco uma pessoa com tanta sensibilidade consegue expressar uma opinião assim, enfim. Mas é aquilo. A obra, eu consigo reconhecer uma série de coisas muito. o autor empírico talvez seja melhor a gente se distanciar dele, embora a obra e o autor se contaminem de diferentes formas. Mas ainda eu consigo estabelecer com o Benedito uma relação de admiração muito forte. O que não vai acontecer com outras pessoas com opiniões ditas na internet. Posicionamentos políticos e espectros ideológicos estranhos. É difícil. É difícil de separar, eu sei, mas é necessário. Em algum nível a gente tem que usar a racionalidade e separar. Agora, crime, comprovado, não dá para contribuir com impunidade. Então não dá para passar pano em estuprador, não dá para passar pano em abusador, em assediador, não dá para passar pano com esses crimes. Não dá para ficar mantendo essas pessoas com impunidade. Fabinho, por favor, qual a sua opinião em três minutinhos? Então, o Reinaldo falou da cena do último tango de Paris, né? Quando você vê aquela cena sem saber o que está por trás, é uma coisa quando você descobre o que aconteceu, acho que a sua visão muda. Muda completamente. É significado, né? Muda tudo. Então, o que acontece? Eu seria muito hipócrita de chegar aqui e falar assim, eu odeio tudo o que o Woody Allen fez. Eu adoro o Manhattan até hoje. Mas, você acaba mudando a percepção de muita coisa do que aquele cara fez e de quem ele é. Entendeu? Eu não vou ser hipócrita aqui e falar nunca mais vou ver um filme do Woody Allen. Não, eu adoro, era do rádio, enfim. mas eu mudei muito a percepção, então você acaba se afastando daquela figura, né? Você se afasta, se afasta, se afasta, até que você não lembra tanto mais quanto antes, entendeu? E hoje em dia, com tudo que aconteceu do Me Too, aquela coisa toda, isso abre um ponto muito importante da gente observar muitas coisas que estão por trás de atores, diretores, atrizes, enfim. E cada vez mais você vai se afastando daquela figura. E eu acho que isso é importante. Antes eu tinha o pensamento do tipo, ah, tem que separar a arte da pessoa. Não sei, eu acho que a gente tem que debater muito isso, mas é difícil separar. Quando você pega um caso comprovado de que o cara é um abusador, como é que você vai ver o filme desse cara depois? Lógico. Então, você cria um asco com aquilo. E aí você acaba, não é nem questão de separar, você se afasta da obra, de um livro, de um filme, de um disco, você se afasta. Porque eu acho que isso é instinto, né? Você sabe, aquele cara cometeu um crime, como é que eu vou ouvir o CD dele ou ouvir um, sei lá, ouvir um filme? Você se afasta, eu acho que isso vai, é natural, você vai se afastando, não tem jeito. O meu caminho é mais ou menos esse. Eu consigo muito facilmente separar o autor, ou seja, o que ele pensa, o que ele faz, da obra dele. Eu consigo. Mas é como o Fábio falou, se é uma coisa que te agride pessoalmente, naturalmente, você começa a ver menos, escutar menos e vai se afastando. O programa de hoje, excepcionalmente, terá um terceiro bloco muito curtinho, porque nós estamos devendo falar de um assunto que não falamos na semana passada. Então, por favor, continue escutando. É rápido o intervalo, é rápido o bloco, é porque é preciso que a gente fale de Eva Vilma. Fique aí, daqui a pouco a gente volta. Finalmente, um Ené com três tipos diferentes. Ené Pelúcia, forte, médio, suave. Forte para cabelos fortes e resistentes. Médio para cabelos normais. Suave para cabelos finos ou frágeis. Pelúcia é diferente, alisa, macia, tinge e deixa o cabelo sedoso como a Pelúcia. Ené Pelúcia, a carícia da Pelúcia. O sucesso está de volta. Eu não vejo a hora de te cortar, de ver mais uma vez, saborear. Meia mozzarela, meia lítio, calabresa, romana, quatro queijos, marguerita e portuguesa, como é bom te ver, você chegou na hora H. Adoro pizza com Guaraná. Jovem, você que completa 18 anos neste ano, compareça até 30 de junho numa junta do Serviço Militar próxima de sua residência ou num órgão alistador da Marinha ou da Aeronáutica, levando a certidão de nascimento e duas fotos 3x4. Serviço Militar, a segurança do Brasil em nossas mãos. Terceiro e último bloco do podcast Texto Brasileiro de hoje, não com a alegria que a gente gostaria, porque perdemos Eva Vilma. Eva Vilma, uma bandeira da televisão brasileira, uma mulher que fez filmes incríveis, teatro, então, nem vou contar, uma carreira linda. Eu divido com ela questões de origem, porque como ela, metade da família do meu pai era da Argentina, como no caso dela, de origem ucraniana, então eu me sinto ainda mais próximo dessa mulher que sempre esteve na minha casa, principalmente através das telenovelas, mas que levou cultura e teve uma postura sempre muito digna, muito bonita, conduziu a sua vida de maneira linda, uma pessoa que se separou, casou de novo e era amiga e contrassenava com o ex-marido, de posições políticas firmes, que sempre esteve ao lado da democracia, uma pessoa muito luminosa. Você não acha, Fábio? Oi, desculpa, deu uma travada aqui, desculpa. Então, a Eva Vilma, quando eu olhava a Eva Vilma, eu via uma atriz, assim, de muita classe, né? Eu lembro que vi alguns trechos de novela que às vezes passavam no próprio video show da Tupi, né? Que ela atuava de uma forma magistral, né? Então, eu sempre vi ela como uma mulher, assim, claçuda, que, de fato, ela era uma coisa que quebrou essa minha visão e que eu achei ela genial no humor, foi a Indomada. Sim, ela roubou a novela pra ela, né? Não, ela virou o ponto principal da novela, né? E o final dela, na novela, é incrível, assim, de todas as formas, né? Ela foi uma vilã com um tom cômico, né? E ali eu falei, caramba, essa mulher, ela é boa em tudo que ela faz, ela não é só no drama, ela não é só no teatro, ela é boa de forma cômica. Então, assim, é uma perda tremenda, né? Tremenda de tantas obras que ela fez e a gente fica mais um pouco pobre, né? Ainda mais com tudo que tem ocorrido, né? Mas ela é incrível. Então, assim, pra mim, quando eu vi ela em Indomada, eu falei, caramba, essa mulher é versátil pra caramba, ela é incrível, ela é um talento sem igual, né? E é uma pena que a gente não tem aí de forma fácil os trabalhos que ela fez, tantos trabalhos que ela fez na Tupi, né? E é uma pena porque ela é um talento incrível O Alô Dossura, por exemplo, que foi a primeira série brasileira que fez muito sucesso, tem coisas muito esparsas, né? Fragmentos, basicamente, do trabalho dela e do John Herbert. Sim, e fora que marcou época, né? Esse seriado, né? E lamentável que a gente não tenha acesso como os americanos tem de I Love Lucy, né? Exatamente. Que passa até o... E os caras tem todo o material, infelizmente, a gente não tem isso, mas eu fiquei muito sentido, mas acredito que ela deve ter encontrado o Carlos Ara, né? Que era um grande amor dela, então, é isso que conforta. Com certeza, ele devia estar esperando com ela na porta, por ela, quer dizer, esperando por ela na porta, com uma bela abraçada de rosas. Você não acha, Reinaldo? Oi, acho sim. Acho, com certeza. Eu estava aqui ouvindo o Fábio e lembrando de uns papéis da Eva Vilma, né? Mas, assim, a gente tem aquele registro, né, na semana passada, das atrizes contra a censura, naquele momento, né? Naquela fotografia, todas já fizeram a viagem, né? a Odete Lara, a Cacilda Becker, a Tônia Carreiro, né? A Leila Diniz, Norma Bengel, todas que estavam ali. Então, assim, a coisa que eu mais desejo agora é que esse exemplo, é que essa imagem da psicografia permaneça como uma bandeira, como uma ferramenta de luta, pra que não aconteça de novo, né? Pra que a gente não caia naquela esparrela de luta, pra que a arte não seja objeto de censura novamente, né? Que nós sejamos um país, de fato, um país vivo, né? Uma nação, né? E não esse trem fantasma, né? Acho que, assim, não sei se isso é um grande consolo, mas, assim, quando aconteceu, eu pensei, nossa, ao menos não foi por luta. Com certeza. Com certeza. Ao menos não foi por luta. E fica a lembrança do caráter político dessa mulher, que esteve do palanque das diretas, da luta contra a ditadura, como você acabou de dizer. Uma mulher que é uma tucana histórica e que teve a coragem de dar uma entrevista contra o golpe, ou seja, dizendo que estavam fazendo com a Dilma era errado. É uma mulher admirável em todos os níveis, né? em todos os níveis, em todos os níveis. E tem uma coisa que é isso, assim, ao lado do Zara, né? O Zara tinha um irmão que tinha, né, uma série de problemas também com a repressão. Sim. Então, fica aí também uma entrevista corajosa que ela deu naquele momento. Sabe aquela letra do Ivan Lins, assim, mulher coragem, empresa, né? Então, você tem ali uma... Não era uma atriz, não era uma... Era algo maior, uma entidade. Sim. Conviveu com a gente aqui durante um tempo, deixou aí um legado e agora foi, né, sugestivamente fazer a viagem, né? Justamente. Como o Marquesino, não é muito que a gente tenha poucos registros, mas temos alguns, né? da Eva Vilma na Tupi, né? E muitos lindos, maravilhosos registros da Eva Vilma que ainda estão disponíveis, principalmente no Globo Play. Sim, sim. Vamos aproveitar... São as pessoas memoradas. Vamos aproveitar esses registros e essa é a beleza da arte, né? A pessoa vai embora e a arte dela permanece com a gente. No caso dela, em novelas como Roda de Fogo, como A Indomada, em filmes como São Paulo S.A. em séries como Mulher, em peças que ela deixou e que o registro está aí para a antologia. É muito bonito essa profissão, né? Você sabe alguma coisa? Ela teve esse par romântico com muitos caras muito interessantes, né? O John Herbert, o Carlos Zara, o Mauro Mendonça. Mas... Você sabe que eu preferia o Tarcísio Meira com a Eva Vilma? É mesmo? Você torcei, então, para o Renato Vilar ficar com a Maura? Não. No caso do Renato Vilar, eu torcia mesmo para a Lúcia Brandão, né? A juíza. Mas, não sei, tem uma coisa do Tarcísio Meira com a Eva Vilma que me parecia um casal sempre bonito. É, em Patriarca. Um bloco melhor também. Sim. Nossa, acabei de lembrar de uma coisa aqui que é de arrepiar. O Tarcísio Meira com a Eva Vilma na primeira fase do Rei do Gado. Exatamente. Ele plantando a medalha do Filho Morto. Ah, meu Deus. O Filho vai chegar e entrega para eles uma medalha. A grandeza dos trabalhos dessa mulher não cabe num bloco de podcast. Um dia a gente vai fazer um especial, prometo para vocês, contando exatamente quem é Eva Vilma, porque Eva Vilma não deixará de ser. Ela sempre será quem ela é. Uma grande estrela do Brasil. Reinaldo Maximiano, foi um prazer. Semana que vem estaríamos juntos, hein? Estaremos juntos, se Deus quiser. Vamos à luta. Como diria a FIFI domingos, juntos chegaremos lá. Juntos chegaremos lá. Lula lá. Lula é uma estrela. Hashtag militou. Militei. Milito sempre. Fábio Marquezine, é um prazer trabalhar com você mais uma vez. Estamos juntos semana que vem, hein? Muito grato, valeu mesmo. O que o Reinaldo falou aí de Lula lá, assina embaixo. Se fosse Fernando Henrique, assina embaixo. Fernando Henrique, se fosse um pedaço de bambu também, vou estar lá. O Totózinho da esquina, qualquer um. Qualquer um. em que rei sou eu, eles elegeram para primeiro-ministro um bode, né? Bode Zé. Ah, eu sou bode Zé para primeiro-ministro também. Qualquer coisa que nos livre desse pesadelo. E você, querido ouvinte bolsominion, vá à merda. Se você não for bolsominion, volte semana que vem que estaremos de volta com mais um podcast do Texto Brasileiro. Beijo, abraço, aperto de mão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.